Fala seus cachorros, pede pro Ferec de novo pra mais um vídeo de Brawl Stars e mano, hoje a gente vai tá fazendo um vídeo meio diferente pra quem acompanhou o canal Semana passada eu fiz uma batalha de lendário velho de 5 Crow contra 5 Spike e agora vamos tá refazendo, porém usando o Leon também, beleza? Então vamos lá mano, eu já entrei aqui no jogo galera, vai ser 3 Leon contra 3 Crow e 3 Spike A vaga que tiver sobrando pessoal vai entrar pro time que perder na próxima rodada, beleza? Quem vai tá gravando com a gente hoje é o Gustavo Portes E aí galera, beleza? O Diogo Araújo E aí galera? Rodolfo Salve galera O Edinho E aí? O Guido não tá na cal, galera, o Vegetto também não tá na cal, o Pedro Arthur também não tá na cal E o Big Z também não tá na cal E também tem, tá gravando com a gente o Rox Lennin Fala aí galera, vamos apetir Isso aí galera, lembrando o canal do Gustavo aí, o do Rox Lennin na descrição, todo mundo conhece, mas né mano, é sempre bom dar uma lembrada, beleza? Vamos começar aqui a primeira partida, vale de conferir se tá gravando tudo, depois né? Beleza Eu tô de Leon pessoal, mano, eu acho, eu acho que o Leon vai ganhar fácil, velho, mas vamos lá né pessoal, vamos ver Ó, o Guido já tá aqui do meu lado, beleza, boa Ó, tem um crow aqui pessoal, já vamos tentar pegar ele, ó E eu vou meter ele lá Ó, boa, pegamos o Pedro Arthur, beleza Ó, vou pegar, vou pegar um Ih, merda, peguei os dois, foi mal Ó, beleza Ai, 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 ai O Rox tá de crow galera, ó, o Rox vai tomar um coro ali pro Gustavo já, hein Quem matar o Rox ganha bônus galera, vamos lá Cadê o Rox? O Guido, o Guido Ih, eu matei Nossa Caraca, dá muito dano, mano Pegou só um pouquinho Meu Deus, ele põe um ferro Não Ó, galera Nossa, o que você fez Rox, meu Deus Galera, ó, fiquei invisível, mano Vou loucaço, vou loucaço, vou loucaço, ó Boa Ai, meu Deus Galera, ficar invisível aqui, mano É bom demais Ó, carreguei meu super aqui Meu Deus Mano Eu deixei o jogo com 140 de vida, mano Galera, eu não queria falar nada, mano Mas o Rox tem um azar, velho Toda vez, ele é o primeiro a morrer, velho Cuidado, rapaziada Não dá, galera Não dá, o Leon é muito roubado, velho Ó Tá, eu e o Gustavo aqui, pessoal Gustavo caiu Gustavo caiu no conto Pessoal Boa, mano Matamos aqui, pessoal Agora tá eu e o Diogo Araújo Mano, o Diogo acabou de ganhar o Leon, velho Então não posso perder no X1 pra ele, né Qual foi? Qual foi? Tá, tem 10, tá, gente Qual foi? Vamos lá, pessoal Faz o passinho, Pitty Ó, vamos dar o passinho pra azar o Diogo, galera Vamos lá, vamos lá Cadê o Diogo? Ih, merda, foi invisível Foi invisível, pessoal Porém, eu sei que ele tá ali, ó Ih, não tá Aqui Não Meu Deus Nossa, 22 de vida Meu Deus, perdi Nossa, velho Galera Eu deixei ele ganhar pra ele ficar feliz Porque como ele acabou de golpar o Crow O Leon, beleza? Vamos lá, mano O time que perdeu em último foi o Crow, galera Então, na próxima rodada O Big Z vai de Crow, mano Vamos lá, pessoal Já entrou aqui, mano Na segunda partida aqui, mano Vamos tá jogando Nossa, eu tô travando a artificial Meu Deus, velho Travou aqui também Peraí, vamos lá Ó Tá o Edinho ali em cima já, pessoal Mano, o Edinho tá pedindo time? Vamos fazer time com o Edinho Só que não Rodolfo tá aqui embaixo, pessoal Vamos pôr o Rodolfo Meu Deus Ai Oh, oh, oh Tomei Oi Oi Rodolfo, calma, Rodolfo Não posso me matar Não posso morrer, velho Ela tá presa em 80%, velho Não consegui ativar no outro É sério? Cadê o Roxy? Vai onde que o Roxy tá? Mas o cara vai me matar, velho Galera, tá aí o Diogo contra os outros Spike, mano Ó Que? Como que eu matei o Big Z? O Big Z é burro, velho Não era pra ele se matar nessa, mano Nice O Diogo que você fez, velho Ah, mano O Diogo me matou, pessoal Sem querer Sem querer, velho Como você fez isso, mano Nossa, pessoal Agora o cara vai perder, velho Meu Deus Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Nossa Mano, tá só o Guido de Leon Contra 3 Spike e 2 Crow Ó Imagina o Leon ganha, mano Ó, o Edinho tomou o baque, pessoal Pedro e o Arthur tacou o Super Eu ainda confio no Guido Ô, louco Ó, o Pedro e o Arthur matou o Rodolfo, galera Agora vai complicar, hein, mano Agora vai complicar muito Ó, vamos ver O Guido tá invisível O Guido tá invisível? Bixi Morreu Guido morreu, galera Guido morreu Ó 2 contra 2, mano 2 contra 2 Se o Spike perder, pessoal Pode parar, velho Beleza O Spike ganhou, mano O Spike também é muito forte, pessoal E só o Crow que tá, mano Em último lá 1 pro Leon 1 pro Spike E agora vamos pra terceira Lembrando que vai ser melhor de 5, beleza? Já entro aqui, pessoal Na terceira partida, mano Lembrando que tá 1 pro Leon E 1 pro Spike Beleza, mano? Vamos lá Tem um monte de caixa lá no meio, velho Mano Eu vou tentar ir pra lá Eu vou tentar ir pra lá pro meio Se tiver algum Leon na call aí Vem pro meio também, velho Ó Meu Deus Meu Deus O Guido tá ali embaixo, mano O Guido tá segurando eles Beleza, galera Ótimo Contudo isso Eu vou tá pegando todas as Ó, o quê? O que aconteceu, mano? Eu atirei nele pra carregar o ult E tinha um power up do lado pra ele pegar Ele deixou morrer E não pegou o power up Ô, louco O Roxy matou o do próprio time, galera O do Roxy, velho Puta Galera O Roxy morre duas em última E na outra mata o amigo, meu O Roxy tá positivaço Ah, Roxy Agora o Roxy tá bem Agora tá bem, galera 3x1 por enquanto com o Roxy Vamos lá Ó Meu Deus Vamos lá, Kroos Vamos lá, cara Eu tô aqui com o Guido e o Diogo já Ah, mano Eu acho que tá 3x3 mesmo Quem tá com o Pedro? Pedro, vem comigo Vem comigo, Pedro Meu Deus Meu Deus Galera do céu Meu Deus Eu tô aqui com o Pedro Eu tô aqui com o Pedro Diogo, deixa eu carregar o meu Super Sim Relaxa, mas eu vou morrer o Fagoda O Guido morreu Quem? Quem? Quem vai morrer? Vou... Não! Nossa, Guido morreu Opa, foi maluco Opa, foi maluco Nossa Boa, Diogo Boa, Diogo Vai Pega ele Ah, mano Não acredito Meu Deus, pessoal O Roxy travou O Roxy travou Ah, vamos lá Internet tolando, velho Meu Deus, galera Mano O Spike virou, velho Eu não tô acreditando, galera Ó 2 pro Spike 1 pro Leon E 0 pro Crow Agora Se o Spike ganhar Spike vai acabar Vai ter ganho Então, mano Vamos tentar, mano Mandar bem pro Leon Não perder, velho Galera, começou aqui, mano A quarta partida, velho Vamos jogar sério, pessoal Porque se os Leon Perder essa, mano Pro Spike, acabou, velho Se o Spike ganhar nessa Já acaba por aqui, mano Tem um cachorro latino já Deve ser do Diogo Vamos lá, mano É o do Gustavo Do Gustavo Mano, o Rodolfo já Tá me dando cor aqui, galera Eu morri Eu morri pra fumaça, velho Eu morri pra fumaça, mano Sai, Roxy Ah, Roxy, ladrão Meu Deus O que eu fiz, velho Caraca, galera Vai lá, vai lá, Crow Mano, não deixa o Spike Ganhar de jeito nenhum, velho Se o Spike ganhar, acabou, velho Vamos fazer time, Leon Leon, faz time com os Crow Mano, não deixa o Spike ganhar, velho Vamos pro meu Ó, vamos ver Ah, não O Pedro Arthur Tá matando os caras Do próprio time, velho Ó, o Pedro Arthur Tá trollando, mano Putz, o pessoal ferrou, mano Dois Leon contra três Crow, mano Contra três Spike, quer dizer Meu Deus, pessoal Os Leon precisa carregar o Super, mano Se não, velho Meu Deus, pessoal Falta muito pra vocês carregar o Super Meu Deus, pessoal Nossa, o Guido morreu Vai lá, Diogo Vai, Diogo, eu confio, velho Ai, ai, ai Ah, eu não acredito, pessoal, mano Nossa, eu trollei muito, velho Que difícil, mano Beleza, galera, mano Por incrível que pareça Os Spikes conseguiram ganhar Três pro Spike E, mano Só Dois Só um pro Pro Leon, velho Caramba, galera A gente trollou muito, mano Na segunda, o Diogo me matou Nessa, eu praticamente me matei, velho Deu ruim, galera Deu ruim Mas, beleza Agora a gente vai estar fazendo uma zoeira, mano Que vai ser Dois Leon Contra seis É, seis Crow E dois Spike, beleza? Ó Galera, já entrou aqui na partida, mano Agora vai ser Dois lendários Dois lendários, ó Vai ser dois Leon Contra dois Crow Não Dois Leon Contra dois Spike Versus seis Crow, mano Seis Crow, velho Ó, pô parar, mano Se perder, pô parar Pode desistir do jogo, mano Que Crow é o pior lendário Definitivamente, mano Vamos lá Ó Eu tô aqui no meio já, pessoal Vamos ver Mano, eu tô no bando demais Nesse vídeo, velho Acho que eu nunca nobei tanto, mano Mas, beleza Galera, eu tô sendo cercado, velho Esse é um dos problemas De você querer vir pro meio, velho Beleza Consegui escapar aqui do meio Ih, a gente é time? Ou não? Ó, bom Peguei o Pedro Arthur Beleza, beleza, beleza Não, não é time, não Peguei o Pedro Arthur Ah, meu filho, velho Gustavo morreu já pra um, pra um, pra um Crawl Eu também já morri Galera, eu tô com cinco, mano Eu vou tentar ficar junto com o Guido Pra gente carregar nosso super, mano Guido, chega aí, mano Eu tô com cinco e cedo O Rodolfo aqui vacilou, galera Acabou entregando E ainda me deu meu super, mano Então, valeu demais, Rodolfo Ih, Rodolfo Opa Ah, o bicho me pegou Não O bicho me pegou Beleza, galera Boa Consegui aqui matar O... 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 Vegeto, mano Ó, vou ficar escondido Vamos ver, vamos ver, vamos ver Beleza, recuperei minha vida, galera Galera, vamos lá Vamos tentar, mano Cadê o Guido? Ó, vai bicho Ó, vai bicho Ó, se cedo Cadê o Guido, velho? Ó, matei Bum, matei o Big Z, galera Matei o Big Z O Guido morreu, velho O Guido morreu Então, mano Ferrou, vou ficar aqui escondidão, galera Quem é o outro? Meu Deus, velho Tá eu contra dois, galera Ó Cheguei Nossa, o outro Crawl Rocks Nossa, o Rocks Tá fora, filho Galera, vamos lá A revolta do Rocks Ó, da Rocks Ixi, tá muito forte Ó, não Não tá Perdi, mano Galera, então é isso, mano O Crawl conseguiu ganhar pelo menos uma Que tava seis contra dois Pra não ficar muito feio E é isso, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E deixe comentário, beleza? Lembrando, o canal do Rocks aí na descrição E o do Gustavo também Valeu muito pela participação, Rocks Valeu demais, Pitch Mesmo que eu não tinha zoado Nós temos É, o Rocks trollou mais do que tudo aí, galera Mais do que o Diogo me matando E é isso aí Valeu todo mundo que tá na call aí Gustavo Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Diogo Valeu, Rodolfo Tamo junto aí Valeu, galera Valeu, Edinho Tamo junto Falou, pessoal Fui Valeu